transportadora model está contratando caminhoneiro a transportadora model anunciou vagas para motorista a transportadora model anunciou novas vagas para motorista carreteiro os condutores interessados em participarem do processo seletivo deve enviar um currículo para avaliação e cumprir todos os requisitos básicos os caminhoneiros devem comprovar experiência em carteira de trabalho carteira nacional de habilitação categoria é disponibilidade para viagens curso mópia atualizado e ar averbado na habilitação durante o anúncio da oferta de emprego da transportadora model não foram informados quais serão os benefícios aos futuros colaboradores no entanto ao longo do processo seletivo a empresa vai passar todas as informações bem como o salário ofertado aos condutores a empresa solicita que os candidatos enviam currículo atualizado para o e-mail recrutamento arroba transp model tudo junto.com.br repetindo o e-mail recrutamento arroba transp model.com.br com o título do assunto vagas para motorista os condutores devem residir na cidade de Itú no estado de São Paulo e vão atuar no segmento de transporte rodoviário de cargas de sete e nove eixos transportando madeira de fazendas até o cliente final beleza então a transportadora model está contratando caminhoneiro e todas as informações estarão abaixo na descrição do vídeo e o e-mail da empresa mais abaixo no primeiro comentário fixado essa informação de momento peço a todos que se inscreva no canal clicando no botão de inscrever-se e não se esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento um forte abraço a todos boa sorte no processo seletivo até a próxima ad sumus